Nossa, nossa senhora, destruí aqui Nossa, parece cheatado Ah, para, Casimiro Tô com vontade de fechar esse vídeo agora Por Deus Não, meu Deus Ele é bacana careca Não, então, mas olha só Quando implanta cabelo, ele continua careca O cabelo não é dele Qual é a parada? Olha o Everton Ribeiro O Everton Ribeiro do Flamengo era careca, irmão E jogava bem Aí foi ficando mais careca Quando implantou, ele voltou Se o Saci já é assim, careca Se implantar, filho Eu acho que ele pode chegar assim, imbatível Que merda foi essa, cara?